O que aconteceu? O governo ucraniano começou, na última semana, a ameaçar atacar cidades russas. Porque, afinal, se estamos em guerra, por que a guerra é só aqui? Vamos fazer guerra no seu território também. O governo russo já, o exército russo, já derrubou vários drones ucranianos em território russo. Só que tem uma coisa, a Ucrânia começou a ameaçar, explodiu uma ponte na Crimeia, que hoje é considerada território russo, e explodiu um óleo duto, que fica dentro da Rússia, perto da fronteira com a Ucrânia. Só que, a Ucrânia hoje tem armas que são fornecidas pela OTAN. Aí é aquela, eu te ataco, eu, Thiago, vou lá e te ataco, só que eu te ataco com uma arma, que quem me deu essa arma, não foi eu, eu não comprei essa arma, quem me deu essa arma foi fulano aqui. Então, na verdade, o fulano tá me dando arma pra eu atirar em você. Então, quem tá te atacando é o fulano. Você vai ficar bravo só comigo, porque eu tô atirando? Vai. Mas você também vai ficar bravo com quem me deu a arma. Pra esse propósito. Tô, Thiago, pega essa arma e atira aqui em fulano. É isso que tá acontecendo. Os Estados Unidos e a OTAN, né, a OTAN são vários outros países, todos subservientes aos Estados Unidos, países lá do Atlântico Norte. Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. Apesar de que vários países não estão mais no Atlântico, porque a OTAN está... Eles nunca estiveram no Atlântico. A OTAN está chegando cada vez mais perto da Rússia, avançando em direção à Rússia. O que acontece? A OTAN fornece armas pra Ucrânia. A Ucrânia usa essas armas na guerra. A Rússia já falou que não era pra ninguém interferir, mas ok. Ficou mais ou menos por isso mesmo. Só que se essas armas forem usadas dentro do território russo, aí eu vou te falar o que o Vladimir Putin falou, ele fez o discurso dele, a fala dele mais contundente desde que começou tudo isso aí. Pra se ter ideia, a última vez que ele foi tão contundente foi quando ele tava ao lado do presidente da França, o Emmanuel Macron, e aí ele falou que, olha, vocês não vão ter tempo nem de piscar. Vocês vão entrar numa guerra, todo mundo vai perder. Não vai ter vencedores. Todo mundo vai perder. Parece até a música lá da Marília Mendonça. Todo mundo vai sofrer, né? Essa é a mesma coisa. Todo mundo vai perder. Aí agora ele falou o seguinte sobre o fato de a Ucrânia poder atacar cidades russas com armas da OTAN. Eu já falei sobre isso no começo, sobre a operação da OTAN. Eu vou te dizer, se alguém tenta me afirmar se envolver em um acontecimento em acontecimentos com a parte da OTAN, eles devem saber, que eles devem saber, eles devem saber, que eles vão fazer para a Ucrânia para a Ucrânia estratégica, eles devem saber, que os nossos atletos no встречos vão ser rápidos, Aqui ele fala, ó, nós temos meios dos quais ninguém pode se gabar, a tradução não ficou a melhor nesse trecho só, de resto tá muito boa a tradução, mas ele fala, ó, nenhum outro país do mundo pode se gabar, isso que ele quis dizer, pode se gabar de ter os meios que nós temos, os meios são as armas, a Rússia é o único país do mundo que tem mísseis hipersônicos, a Rússia testou, eu mostrei aqui na semana passada, a Rússia testou um míssel balístico intercontinental que pode levar a ogiva nuclear e que leva dentro de si, pode levar 25 mísseis hipersônicos, quer dizer, enquanto esse míssel tá atravessando o oceano pra explodir uma bomba atômica em qualquer alvo, 25 mísseis hipersônicos também com bombas atômicas saem, esses mísseis hipersônicos não podem ser nem detectados e se por acaso alguma coisa estiver no caminho deles, eles conseguem desviar de qualquer tipo de artilharia antiaérea, não há tecnologia hoje no mundo, nem dos Estados Unidos, nem de nenhum país da Europa, nem da China, de ninguém, não há tecnologia hoje no mundo que pode deter esses mísseis russos, e a Rússia falou, se vocês, primeiro eles falarem que interferir vai sofrer, depois começar a sofrer economicamente a Europa, as sanções que a Europa impôs a Rússia, acabaram danificando muito mais a economia europeia do que a economia russa, hoje o rublo vale mais até do que valia antes, do que valia em fevereiro, antes de começar esse conflito todo, hoje a economia russa não está em declínio e hoje quem tá em declínio é a economia europeia e também as dos Estados Unidos, aí ele falou, se vocês usarem armas, se armas da OTAN forem usadas para atacar território russo, vocês não vão ter tempo nem de piscar.